Bom poder te ver sonhar Tão bom quanto o nascer do dia Lembro das histórias que eu te ouvi contar Seria Eu sei que não vou mais voltar Os pedaços que arrancaram de mim Não tenho culpa e nem como culpar Há tanto tempo as coisas são assim Não estou mais sozinha Sei que te tenho agora A dor não é só minha Você me deu coragem E a porta da minha alma Se abriu pra liberdade E o medo de ser tarde Se transformou em calma Me dê sua mão Não vou deixar Se machucar Se machucar E te devolvo de volta em ti Viver em paz Sem dor de mais E respirar E sentir que você é capaz E sorrir E sorrir E sorrir E sorrir E sorrir E sentir que você é capaz Me dê sua mão Me dê sua mão E sorrir E sorrir E sorrir E sorrir E sentir que você é capaz E sorrir E sentir que você é capaz E sentir que você é capaz E sentir que você é capaz E sentir que você é capaz